Pai do Senhor, meus irmãos, aqui é o Willias Moisés da banda Ame, guitarrista. Hoje estarei passando pra você o meu primeiro vídeo aula, além do Rio Azul da banda Paz e a Verdade, a pedido do meu amigo do Twitter. Quero mandar um abraço pra todos vocês que me seguem, meus seguidores. Amo vocês, de coração, hein? Eu vou tocar, além do Rio Azul, a versão dos 30 anos, com a Lígia Moisés, finalidade lá maior. Vou fazer uma vez ele inteiro e depois eu vou dividir ele em três partes. A primeira parte fica assim, na terceira corda, de cima pra baixo, de baixo pra cima, na sexta casa, depois na segunda corda, na quinta casa. Volta pra sexta casa, na terceira corda, repete a quinta casa, na segunda corda, e sétima casa na segunda corda. Vai ficar assim. Fazer bem lento. A segunda parte vai ser tudo na terceira corda, na terceira corda, sexta casa, quarta casa, sétima casa, e por último, sexta casa, a quinta casa. A quinta é aqui. Terceira parte. E a última. Tudo na terceira. Tudo na terceira corda também. Sexta casa, quarta casa, segunda casa. Volta pra quarta casa. Volta pra quarta casa. Vai pra segunda casa, na quarta corda. Esse vai ter um mi. E repete. E repete. Sexta. Quarta. E a segunda casa. E depois vai ter os acordes finais. Só que eu faço aqui, ó. Nessa parte aqui. Também pode ser isso aqui também, ó. Fica mais cheio também o som. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Eu não soube explicar direito no primeiro vídeo-aula. Não sou guitarrista profissional e nem professor de música também. Mas tudo que eu souber, eu vou passar pra vocês. Um forte abraço pra vocês. Até a próxima.